Gente, eu e o João vão passar um trote na Maju. O cara trouxe a mochila dela aqui pro meu quarto. Aí ela não conheceu o João ainda. João, eu vou ficar aqui escondido. E você vai ficar deitado, meio de costas, na cama. Aí ela vai abrir a porta e vai entrar. Então pega aí. Vai, deita aí, João. Deita aí. Eu deixei a porta bem aberta, Leandro. Coloquei a chave aqui, pra porta não fechar. Tá vindo, João. Ó, tá vindo, Leandro. Nossa, eu tô com medo de ela. Que susto! Mateus! Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Olha Kardashian em Paris! Aniversário da Maju! Quantos aninhos? 15. 18 aninhos, né Maju? Tá ficando velha, amiga. Tô. Já já tô chegando em você. Cala sua boca! Galerinha, tamo indo jantar em Paris. Que a Majuzinha faz aniversário internacional. É, vai ser show. Vamos comer muito. Na hora de pagar a conta, a gente vaza. A gente sai correndo. A gente dá um cheque e peixe. Chega no banco e nada. Essa frase é boa, essa frase é surda. Ó, meu anjo, espero que esse ano você caça, você desencale, que você falou que queria muito casar. Que eu caso, queria muito casar. Você comigo é um convite? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Discurso, discurso. Vai, discurso. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por eu estar viva. Agradecer pelo meu amigo Matheus, pelo meu novo amigo também, João. Você falou que era Cadu, Matheus. Você falou que era muito grande. Pelo meu amigo João, que a gente tá comemorando em Paris, meus 19 anos. Tô muito feliz, muito contente. E agora um pedido surpresa que eu vou fazer só pra mim aqui. Só eu vou saber. Não tem nada a ver com desencalhar, gente. Não tem nada a ver. Óbvio que não. Mores, não é isso. Não tem nada a ver com boys. Assopra. Tem que fazer o pedido e assoprar. Como vim pra Paris e não ir na Disney? Pois é. Tem jeito, né, Manuzinha? Tem jeito. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos divertir. O negócio é o seguinte. Não vai ser tão fácil assim essa Disney. Mas Ju preparou três desafios pra mim, fala aí. Olha, o primeiro desafio é ele encontrar algum personagem e fazer ele dançar despacito. Tá, tá bem fácil, amorzinho. Você não quer mais nada, né? Que eu faça alguém dançar a música do seu futuro marido. Não, tá tranquilo ainda. Ah, tá. Gostei do futuro marido, obrigada. Segundo, você vai ter que pedir pro dono da casa, dono do parque. Quem que é o dono do parque? Walt Disney morreu. Não, é o Mickey. Ah, tá. Você vai pedir pro Mickey fazer uma sarradinha e dançar a paradinha. Duvido que ele vai fazer sarrada. Ai, até eu duvido, né, Maju? O Mickey vai fazer sarradinha. Ué, meu anjo. Ai. Você vai conseguir, você vai conseguir. Não vou, pai. Não vou. E essa daqui eu acho que é a última. Acho que você não vai conseguir porque você é cagão. Ir numa montanha russa e filmar. Ai, Maju. Na montanha russa pode até ser que eu vá. Agora o sarradinha. Ai, Maju, sarradinha até parece que o Mickey vai fazer sarradinha. Vai, gente. Vamos entrar. Vem, Maju. Vamos se divertir. Vamos pra Disney. Uh. Vambora, galera. Vamos procurar o primeiro desafio e vamos curtir a Disney. Viu? Comigo não tem essa de não sei se vai conseguir. Primeiro desafio completo. O Pluto dançou despacito. Agora vamos pro segundo que é um pouco mais difícil. O Mickey vai ter que dançar. Vou ter que achar o Mickey. Ele vai ter que dançar paradinha e fazer uma sarradinha. Ô, gente. Essa também é foda. Eu duvido que o Mickey vai fazer sarradinha. Bora achar o Mickey, galera. Ele dança com o caradinho aqui. Com o caradinho. Com o Mickey. Com o Mickey. Com o Mickey. Com o Mickey. A paradinha. A paradinha. Último desafio. Vocês viram que o primeiro e o segundo eu consegui, né? Ó, a Maju fala, fala, fala. Mas ela não arregou, não arregou? Não teve coragem. Ó, eu tô na fila do brinquedo sozinho com o João. Você vai comigo, né? Ai, tô passando mal, gente. Ó, eu tenho muita ideia. Porque eu já tô vendo o pessoal gritando aí. Já tô... Ai, gente. Vai ver a Maju já sabia. Ai, meu Deus. Eu não quero ir. Por favor, volta, volta. Eu não quero mais. Eu não quero. Ai, meu Deus. Por favor, gente. Tô desesperado. Alguém me ajuda. Volta. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu tenho que fazer muita coisa nessa vida ainda. Eu não quero. Ai, fodeu. Ai, agora vai. Fodeu. Não, 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 não. Não, 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 não. Excuse me, sua. Pode entrar. Quer água? Quero. Fala português. Fala. Quer água com um copo de Paris? Eu tenho. Eu comprei. Quer água com um copo pequeno de Paris com uma girafa? Comprei também. Ah, você tem os copos descartáveis depois que ele ia jogar fora? Você comprou copo descartável em Paris? Comprei. Se alguém quiser beber água e jogar fora em Paris, eu tenho. Cê é louca, Tata. Tem feijão. Pede feijão. Você tem feijão também? Aqui. Te sirvo? Com essa borboletinha, ó. Gente, eu viajei pra Los Angeles com a Tata. O que cê comprou mesmo? Era tudo de unicórnio. Não, era tudo de toy art? Não, de unicórnio. Também comprei unicórnio e também comprei toy art. E aqui, olha. Aqui é o seguinte. Pede, por exemplo, outro tipo de copo descartável. Quem quer beber nesse copo descartável? Deixa eu ver. Então vai. Calma! Não falei ainda. Ô, Tata, eu queria tomar água, mas eu queria um copo descartável. Ué, aceita isso de estrelas? Não gosto muito de estrelas. Então por que ela não pega esse furtacô? Eu vim encontrar a Tata pra almoçar. Estou esperando a meia hora ela decidir o que ela vai fazer com esses copos. Ô, não dá medo de você fazer cocô nesse banheiro, não? É, eu tô do ouro. Se eu for a minha ouro, eu venho da noite. Deixa eu ver. Olha só. Que chique, hein, Tata. Alguém dez vezes. Dez vezes cada pia dessa, né? Deixa eu ver, Tata. Tem uma sauna? Não. Mas finge que tem. Tem? E aqui é o quê? Esse é o famoso lugar que você vai mostrando. Vou almoçar, Tata. Vamos. Depois de duas horas vendo a compra de Tata, te ver almoçar. Ô, meu anjinho. Diga, minha florzinha, não te preocupa. Ô, Tata, me conta a história. Não, por favor. É Amsterdã? Amsterdã tem uma cultura de casas de shows com pênis. E aí a gente falou, bom, está Amsterdã, vamos ver essa cultura de bênis. A nível de Europa. E aí a gente falou, cara, vamos, mas, pô, chabado, né? A gente entrou na casa, a galera, Tata, várias brasileiras lá. E aí, minha filha, eu peguei meu pênis e ó, tá aí. Mas o show era do quê? O show era de penetração. De verdade? Você chegou a ver um pouco, não? Opa, peguei três incisivas. Depois de um pequeno lanchinho, eu vou dar um desafio pra Tata. Tata, fala pra ele, ó. Pede pra ele abrir que você vai ter que perguntar se cabe pra você. Fala que você gosta de dormir dando a mão. Tem que falar em inglês. Aqui, olha ele. Depois de rir, como eu não ri há muito tempo na minha vida, passar essa tarde em Paris com a Tata. Olha o que tem na minha cama, vamos ver. Mateus Massafera, Jean Paul Gaultier. Gente, dear Mateus, obrigado por estar em Paris para Jean Paul Gaultier. Não vejo a hora de ter um incrível jantar Jean Paul Gaultier. Muito obrigado, meu anjo Jean Paul Gaultier. E nessa cartinha temos... Uau! Um convite do Jean Paul Gaultier. Gente, Jean Paul Gaultier é um dos estilistas mais admirados no mundo inteiro. E hoje, ele tá lançando um perfume novo, no qual eu fui escolhido como youtuber masculino pra vir pra Paris e fazer parte desse lançamento. Eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Muito obrigado, Jean Paul Gaultier. Obrigado por essa viagem maravilhosa. E agora eu vou tomar banho e vamos pra festa. Já chegamos aqui na festa. Gente, é um palácio essa festa. É maravilhosa. Não preciso nem falar o tanto que eu tô gostando, né? Comidinha, brinco, tudo em euro. Majuzinha, vem cá. Eu falei pra vocês que eu fui youtuber masculino, né? E a Maju é youtuber feminina. Olha que gata, deixa eu ver. Uau, mamãe. Do Brasil também temos a Tayla. Tayla, vem cá. Eu? Tudo bom com você? Tudo bem? Tudo bem? Olha que gata, você tá maravilhosa. A Tayla já lançou um dilema. Que a Maju, olha que um pouco tinha a Tayla. Olha aquele guarda que tá ali. Meu amor, esse tamanho de zóia aqui. Não precisa ser alguma coisa. É bonitinho, né? Eu tô tão fofo do homem. Gente, eu vim aqui conferir o guarda que a Tayla falou. Ele é realmente muito gato. Só que eu acho que ele não pode conversar com a gente, né? É, ele não fala, ele só ri. Deixa eu ver. Olha que gato. Você é muito lindo. lindo. Gostoso. Cheiroso. 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 Que fé, né? Você tá rindo. Seu safado. Gostoso. Ele não fala. Maju! Você tá usando Scandal? Eu conheço que ele era muito bom. Devum Scandal? Thanks. Ai, eu tô gostando dele, Maju. Ai, eu tô apaixonado. Ai, eu tô com muita vergonha. Ai, ele tava rindo pra mim. Olha que gato. Tayla, conversei com ele. Ele é maravilhoso. A minha cara está tremendo de vergonha. Ele me deu um selinho. Ah, deu sim. Acordou, né, meu amor? Cuida da sua vida. Tayla, tira a mão dele. Sua vaca. Sai daí. Meu Deus. Tayla, você é muito abusada, menina. Maravilhoso. Beautiful. Meu Deus. Olha esse outro aqui. Oi. Tudo bom? Oi. Como você se chama? What's your name? Hugo. How do you say bom dia em francês? Ah, bonjour. Bonjour? Em português é quer namorar? Quer namorar? Quero. Quero. Ah, meu Deus. Eu não tenho maturidade pra isso. Eu tô namorando todos. Hello. How are you doing? Fine, thanks. Você tá rindo pra mim, né? Lindo. Maravilhoso. Gente, eu tô namorando. Tchau. Tchau. Volta aqui depois. Tô namorando, tô namorando. How are you doing? Good? Você é maravilhoso. Fala assim, você é lindo. Português? Aham. How do you say bonjour em português? Quero namorar. Quero. 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 óculos. Jean Paul Gaultier. Eu amo você. Muito obrigado por essa festa. Vou lá curtir a festa agora. Vou beber. E resolver minha situação. Porque eu não sei com quem que eu tô namorando. Ai, meu Deus. Tem mais gente aqui. Bom, gente. Vejo vocês aí no Brasil. Tchau. 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 Tchau.